Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou do restaurante Carbonell Frutos do Mar. Temos duas unidades, uma no Cabral e outra no Alto da Quinze. Já estamos no mercado há 25 anos. Venha conhecer nossa unidade do Alto da Quinze na rua Xilha 1370. E para quem não conhece, a minha sugestão é o prato da casa. Espero vocês lá. Um grande abraço.